Bom, hoje quem tá aqui, porra, o cara é o... Como que eu posso falar? Ele é o empreendedor, ele é o futuro do entretenimento. Ele é o século XXII, não vamos nem falar em termos de século XXI, ele é o século XXII do entretenimento brasileiro. Lucas Selva. Porra, que isso? Gostei do texto, hein? Vou cancelar, se um dia me chamarem pro Bial, já ganhei meu texto aqui de apresentação. Me sinto realizado completamente. E aí, boa noite todo mundo, Splash, Chico. Ô, Selfie, a galera aqui de Splash te ama muito, o Brasil te ama, né? Mas a galera de Splash te ama especialmente, o senhor teve uma temporada brilhante aqui na nave louca. E, porra, o senhor agora tá com o seu próprio programa, voltou a atualizar o seu canal, que tá brilhante. Teve uma estreia espetacular, o seu primeiro convidado, um dos homens mais bonitos e inteligentes do Brasil. Ainda teve lá, Carol Conká, MC Sofia, ontem eu vi que tava o Muca e uma rapazada. É o Self Service. Self Service! Self Service! É isso aí, voltei com o meu canal. É, meu canal e meu programa, né? Consequentemente, o mesmo nome, Self Service, só que agora é uma loucura ao vivo. Cara, eu quis reunir tudo que eu já fiz, tudo que eu já gostei, tudo que me deu vontade de fazer. Eu não tive espaço ainda, eu não tive tempo, enfim. E aí, esse programa vai ser meio colaboratório. Então, vai ter entrevista, vai ter notícia, quero fazer reality mais pra frente, quero discutir os realities que estão passando, quero poder levar pessoas tão gloriosas como a vossa pessoa, debater temas importantes, outros nem tanto. E, enfim, vai ser cupido da galera também, inclusive amanhã temos Valesca Popozuda atrás de um grande amor. Eu ia falar pra fazer suspense, mas tá certo. Amanhã é a Valesca Popozuda ao vivo ou vocês já gravaram? Ao vivo. Ao vivo, ao vivão. Chegou em São Paulo hoje. A pessoa vai poder ligar e tentar falar com a Valesca Popozuda ou tem já os candidatos lá? Não, a gente escolheu os candidatos, a gente já abriu a inscrição. Então, essa semana, escolhemos os quatro candidatos, mas tem uma das provas, né? Porque ela não vê, nem ela, nem o público vê o rosto dessas pessoas, só vêem eles como pratos de comida. Então, a gente tem na disputa amanhã o Feijoada contra o Pizza de Oito Pedaços e contra mais dois que vocês vão descobrir ao vivo. E aí, tem uma etapa que quem tá assistindo pode eliminar as pessoas por telefone. Então, a gente vai abrir o telefone ao vivo e a galera liga e fala, ó, quero voltar e fulano. Bem caso dos artistas. Ó, que inspiração. Cara, isso é bonito. Eu vou ligar amanhã. Meio dia, não tem outra programação que não seja. Valesca Popozuda no Selfie Selfies. É isso. Extraordinário. Muito bom. Ó, é o Rafa Camargo, ou a Rafa Camargo, eu acho que é a Rafa Camargo. Lucas Selfie é o alface da fazenda. Não ganhou, mas venceu. Pô, olha a referência, é boa a referência. Pô, é boa. Eu gostei, torci pra ele. Identificação. É boa, é boa. E tem a ver, meu. Eu gostei. Não ganhou, mas venceu. É isso mesmo. Ó, hoje o Lucas Selfie vai conversar com a gente aqui. Tragédias do Neymar. Ele que fez até o quarto período de direito vai explicar por que o pai do Neymar não foi preso hoje. Nós vamos falar aqui com exclusividade. Nós vamos falar. Ele que é repórter investigativo, ele vai contar pra nós o que tinha na Alameda Canário 830. Já, já ele vai revelar que ele morava lá em Barueri. E nós vamos falar agora, pra começar, de A Grande Conquista, que ele é particularmente, diretamente envolvido. Ontem a gente recebeu aqui o Eric Ricard. Nossa. Ele desmentiu tudo. Eu fiquei tão decepcionado com o Eric, o Luquinha. O cara falou que não beijou ninguém. O Gabriel era tudo ilusão, era tudo mentira dele. Ele fez um VT aqui fora pra render bloco. Fiquei decepcionado com o Eric, cara. É. Eu, 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 então, eu tava na dúvida também quando ele contou. Porque conhecendo ele, ele, lembrando que o Eric Ricard tem o DNA pânico de entretenimento, né? Então, já esperava um pouco dessa, dessa ousadia, dessa eloquência. O que que ele fazia lá? Me falaram isso. Ele era, ele era o... Como é que era o nome dele? Bunda Gorda. Carinhosamente apelidado com o Bunda Gorda, por Emílio Sorita. Na rádio? Ele ia pra rádio. Ele era ouvir, se eu não me engano, pelo que eu lembro, que eu ouvia quando ele começou a participar. Ele era repórter de alguma afiliada no Nordeste, eu acho que era de Sergipe, era Caju. E aí ele ia, às vezes, ele vinha de vez em quando, no nome da rádio, o Emílio gostava dele. Até que colocaram ele fixo e acho que não aguentaram muito tempo. Então, o Bola, às vezes, expulsava ele do programa. E aí, vira e mexe, ele gravava uma matéria. E pro pânico desistir de alguém porque é muito xarope, é porque o cara era muito xarope mesmo, né? É. O cara conseguiu passar a gaga de Léo, Zezinho, né? Confuso Sobrino, uma velocidade impressionante. Porque a tolerância lá era grande, mas pelo amor de Deus. Ontem, a Ana Paula foi a quinta eliminada. Porra, a quinta eliminada, só a sensação que eu tenho é que esse programa tá passando desde novembro do ano passado. Mas foi a quinta eliminada. Tá bom. O senhor conversou com ela? Ela tava muito arrasada? Conversei com ela. Não, ela tava bem tranquila, assim. Acho que ela já imaginava, assim, né? Que ela ia sair. E aí foi uma pena, porque ela, nessas duas últimas semanas, ela tava muito bem, assim. Ela tava causando bastante, tava irritando a galera da casa. Só que ela ficou, ela teve um mês bem morto, né? Então, acho que acabou pesando, assim. Ela não conseguiu ter um protagonismo que a Gisele do Vinha, que é maravilhosa quando tá chumbadinha. Amo Gisele Bêbado, não imaginava. E o Thiago Servo também. Então, acho que ela ficou meio descanteio ali. Mas ela tava rei dentro. A Ana Paula, eu acho que ela é uma das personalidades, assim, mais esquisitas que já passaram por um reality show. porque ela conseguia concordar com absolutamente todo mundo e ela conseguia discordar de absolutamente todo mundo na mesma medida. Então, ela... Exatamente. É até difícil imaginar qual é a personalidade dela real, porque ela se misturava na paisagem, assim. Era um negócio muito estranho que ela fazia lá. E aí eu tava adorando, porque a galera fica tentando repetir uns padrões e eu acho que um negócio tão esquisito quanto esse eu ainda não tinha visto em reality show. Então, eu achei sensacional também, porque ela mudava de um grupo pro outro num mesmo episódio, tipo, umas quatro, cinco vezes. E aí, o maravilhoso pra mim foi quando ela botou que ela era Ana Hot agora. Ela mudou de nome dentro da própria temporada, falando que ela era Hot, Hot Fire, que ela ia atacar fogo em tudo. Eu falei, pô, agora vai. Mas eu acho que demorou, né, pra isso acontecer. Se ela tivesse assumido esse lado kamikaze, assim, vou pra lá e vou pra cá desde o começo, eu acho que o público tinha entendido. É, eu também acho. Acho que demorou pra galera entender. Até porque eu acho que a galera da mansão, que era menos famosa na mansão, acho que foi muito prejudicada, porque a gente acabou conhecendo melhor a galera que tava na vila. É engraçado isso. Mas assim, a gente acompanhou aqueles dez dias, quem tava ali na vila, se envolvendo em emoções e tal, e daí ela, se não embalou no começo, não embala mais. Eu fiquei com essa impressão também. E daí tem também uma chatice que tem todo reality show. Eu achei que na grande conquista ia passar em Colombo. Mas porra, é fã só porque a pessoa existe. E isso o Tiago Servo conseguiu. Ele conseguiu trazer uma galera da Fazenda, conseguiu trazer uma galera da Taime Thiago, sei lá de onde é que vem essa galera, mas ontem eu, humildemente, eu não queria provocar polêmica no Lucas Servo. Mas daí eu escrevi assim no Twitter. Pelo amor de Deus, tomara que o Tiago Servo vá embora. Esse chato de galocha, insuportável, pelo amor de Deus. Cara, o que tão me xingando até agora é o meu maior engajamento da grande conquista. Vou xingar mais o Tiago Servo. O Tiago Servo. Cara, mas a gente faz o reaction lá todo dia, a gente também sente um pouco disso. Eu acho que ele não trouxe esse pessoal da Fazenda e nem do Taime Thiago, que faz tempo. Eu acho que é uma coisa de lá mesmo. Eu acho que começou isso na pré-estreia que o senhor estava e que começou aquela coisa do... Primeiro que eu acho que quando existem as pessoas que a galera considera pseudo-famoso, já se cria um ranço. Então tudo que essa pessoa fala, o pessoal acha que... O que ele tá querendo dizer? E eu acho que quando começou aquela coisa de não, ele não merece, porque ele já desistiu, ele já teve a chance dele. E aí criou-se aquela coisa do são todos contra o Tiago Servo. E ele sabe fazer uma cara de coitado como ninguém, como poucos sabem. Então eu acho que aí ele ganhou um pessoal e ele soube levar isso pra sempre. Então na Vila aconteceu a mesma coisa, era todo mundo contra ele. Ele assumiu o papel de vou defender os fracos e oprimidos. Então o grupo dele era Igor, Lari Botino, Hulk Magrelo. Então como é que você não vai gostar do cara dele? Você fala, nossa, olha como ele é bom. Eu quero que ele ganhe. Não, é impressionante. Ele é o Julietto brasileiro. Ele conseguiu se colocar nessa situação do cara mais... Porra, pelo amor de Deus. E aí ele tá conseguindo render. E dá pra ver, o Lucas, o senhor que acompanha muito mais do que eu, porque tá lá fazendo react, acompanhando ao vivo e tal. Porra, dá pra ver que em vários momentos ele quase deixa transbordar o verdadeiro eu. Ele se vira às vezes pra mandar vagabundo e tomar naquele lugar. E daí ele... Poxa vida, é verdade. Pode falar, pode falar. Sabe, mas tem o ímpeto ali. Dá pra ver que tem o ímpeto. O senhor acha que em algum momento ele vai deixar a mostra suas questões? Eu concordo. Eu acho que igual ele tem uma outra pessoa que eu... Eu acho que ele faz um jogo muito parecido com a Medrada, inclusive. É uma pessoa que nitidamente você vê que tá se... Tá se segurando e tá conseguindo seguir o roteiro a que se propôs. E o que eu não acho ruim. Acho que os dois entraram pra ganhar. E eu acho, inclusive, que a disputa final pode ser entre os dois. Mas eu acho que é um jogo muito parecido. Mas eu acho que ele não escorrega mais, não. Tipo, ele viu que isso tá dando bom. Ele já voltou de uma ontem. Provavelmente vai voltar de uma hoje em seguida. Então... Eliminou o Eric, que na cabeça deles era muito forte. Então eu acho que ele não escorrega mais. Até porque... É, se bem que falta um mês, né? Um mês é pra despirocar bem nas ideias. Quando que acaba? Nossa! Quando que acaba? Acho que é 21 de julho. Tem um mês, literalmente. Então, vai longe. Hoje sai o sexto, né? Hoje sai o Bruno Tala, mano. Pelo que tudo indica. É o Bruno Tala. O que o senhor pretende perguntar pro Bruno Tala? Porque o Bruno Tala... Posso falar? Posso falar? Eu fui um grande crítico do Bruno Tala. Eu achei que o Carelli tava maluco de chamar ele pra outro reality show. Ele é bem xarope das ideias. Mas eu tô amando ele na grande conquista. Eu tô muito feliz que ele não foi o primeiro eliminado. Porque ele é cafona. O Bruno Tala é uma das pessoas mais cafonas que eu já vi na minha vida. Ele ontem... O cara ontem não me puxa uma salva de palma pra Paquita, não. Então, ele faz parte daquilo. É muito legal o que ele tá fazendo lá. Nenhum momento supera ele surtando de manhã com o cara da banana, que ele vai pra cima dele. Aquilo, pra mim, assim, é ouro. Cara, eu também vou te falar que no react ele me causava muita raiva, assim. Porque ele tava muito medroso. Ele criou um drama na casa do trauma do primeiro eliminado. E as pessoas choravam ao vivo, né, se comovendo com ele. Eu falei, o que esse cara tá fazendo? Pelo amor de que trauma é esse? Só que ele conseguiu... Ele consegue se levar tão a sério que ficou legal ele jogando. E ele nesse grupo e tal. Mas, cara, eu acho que ele... Ele teve uma boa semana, semana passada. E aí, quando ele chegou no auge dele, assim, que só dava ele essa semana agora da banana, ele simplesmente arregou. Ele não quis enfrentar o Murilo com a menina lá, fazer o julgamento que ele criou. Saiu pedindo desculpa pra todo mundo. Deu um voto errado agora pra meio que tirar o dele da reta. Então, eu acho que ele vai sair por vacilo dele, assim. Infelizmente, ele seria um bom personagem, mas Gisele tem mais a entregar, eu acho. Não, e eu acho também que tem torcidas muito bem estabelecidas, já que a do Thiago Servo e a da Gisele. Acho que os dois estão muito fortes e acho que eles vão firme até o final. Não sei. O senhor tem acesso ao percentual? Porque o cara não mostra pra ninguém, mas lá na Record, cola alguém no teu lado e fala assim, pô, olha só isso aqui. Não? Ninguém? Não vejo. Tudo que eu vejo é o que vocês veem. Eu assisto o reaction da TV mesmo. Ó, o céu. Sério? Sério. Só pra mim, só pra mim. Só pra mim. Eu não sei mesmo. Eu só lembro que o Dionísio foi o mais votado até agora. Então, imagino que tenha sido apertado com o Morelo. Mas eu não faço ideia. Não sei. Agora, eu acho... Eu vejo que assim como o Thiago e o Gisele, eu acho que o Gabriel Rosa tem muita chance. Tem muita. E da onde, né? Quem é o cantor? Quem é o cantor? É o Megrago, é o Megrago. Acho que o Brasil se comove com o chifre, né? É uma história que há muito tempo as pessoas se envolvem muito. Você se solidariza. Você vai falar, pô... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque tu viu ontem. Tu viu ontem lá, pô, do Neymar, todo mundo aplaudindo ele, do chá revelação de traição que ele fez naquela pôr. Então, depende, né? Depende muito, né? Mas é impressionante. É impressionante. Mas é que eu acho que no caso o homem foi traído, né? Aí talvez... Acho que as pessoas se comovem mais, eu sei. É, eu não sei. Mas o Gabriel... E ele é uma figurinha rara, né? O Selfie. Ele é o cara mais esquisito que já passou por um reality show. Porque ele não se adequa em nada que a gente possa imaginar. Assim, ele é... Sabe? Ele é... Sei lá. Ele é... Um balão de São João, tá ligado? Ele é um balão de São João. É uma coisa... É perigoso e inflamável. E ao mesmo tempo que ele não se encaixa, mas ele tá em todas as dinâmicas, né? Então ele tem um casal que não é casal mal resolvido com o Armando Gil. Aí ele briga, mas não briga por completo. Tá risada no meio da briga e você já esquece dele. Ele é uma peça meio maluca ali. Eu acho que ele ainda vai... Eu acho que ele ainda vai achar uma... Vai ter uma função ali. Não sei. Eu também não vai. Vai ser isso mesmo. A minha galera vai comprar, né? É. É verdade. É verdade. Aí estão falando aqui... O Lu Faustino falou que ele é o Luva de Pedreiro da Grande Conquista. O Luva de Pedreiro. Ele tem o carisma do Luva de Pedreiro. É verdade. É verdade. O pessoal vai dando like aí. Pô, capricha no like aí, rapaziada. Porque nós estamos aqui com o... Sente o like. Alguém... Assim, ó... Tem alguma notícia de bastidor? Assim, alguém fez um... Uma confusão lá. Estava muito triste. Alguém chegou pedindo já o uísque. Logo antes de te ver, já queria beber. Antes de... Teve alguma coisa de bastidor que o senhor possa contar pra nós? Porque as pessoas saem, são eliminadas. E... Lá dentro da mansão. Aí demora até liberar a pessoa da mansão. Tem uma dinâmica diferente da fazenda. E aí a pessoa... Praticamente a primeira pessoa que eles veem é o senhor, né? É, agora por vídeo, né? Então desce, é o tempo de descer a ladeira ali, bota o microfone. Acho que fala... Não sei... Tem aquela conversa com a produção ali inicial. Mas... Pior que assim, não tem muito tempo. Eu acho que... Quem mais foi seguido, assim, que eu lembro de estar emocionado pra fazer, foi o Thiago Dionísio lá. O que saiu semana... Retrasado? Passado? Passado. E a primeira pergunta que ele quis me fazer foi do time dele. Eu falei, ah, eu quero saber nada do jogo. Não, não, eu quero saber se meu time ganhou. Foi campeão. Aí eu falei, rapaz, qual que é o seu time? Ganhou, ganhou. Tá feliz. A Pinto Chito ontem tava tranquila. O Eric tranquilo. É... Cara, o que que possa ter de... Assim, a única coisa de bastidor que não passou, mas que foi pré-reality ali, que foi naquele momento que eu fiz um debate eleitoral esse ano, com os candidatos. E Carol Lekker ali, pra mim, foi uma grande promessa que eu achei o maior erro do público dos últimos 10 anos na TV brasileira. Porra. Ela, assim, tivemos que entrar com produção e separa, separa, separa. E eu, calma, gente... Ela ali, prometendo, falou que ia ter que aumentar cachê, recolhendo sandália pra não jogar em ninguém. Foi um negócio caótico. Não, se ela... Cara, se ela não tiver na fazenda, eu raspo o meu cabelo. Ela vai tá. Ela tem que tá lá. Ela precisa. Ela veio aqui no Central e ela deu um espetáculo. Ela é, porra... Cacau Oliver Verified, né? É diferente. Ela é boa. Ela é boa demais, porra. Fenômeno. E ela foi vice ou ela foi campeã? Foi campeã. Será? Foi campeã. Eu acho que ela foi campeã. Ou será que ela... Carol Lekker. Não, acho que ela foi campeã. Acho que ela foi campeã. Porque ela já esteve aqui no programa duas vezes. Eu tive a honra de entrevistar a Carol Lekker duas vezes. Ela falou que eu tava num closet de livros. É verdade, Lu Faustino. Muito boa lembrança. Então, acho que vai sair hoje o Bruno Tálamo, infelizmente. O senhor acha que... O senhor chega a interagir às vezes com a Mariana Rios? A Mariana Rios, pra mim, é a grande descoberta dessa temporada da TV brasileira como apresentador. Não, eu não interagio. Ela chama o dia da cabine e a gente assiste. A gente interage, mas tipo, maluco falando com o espelho, né? Tipo, a gente fala com ela, mas ela não ouve a gente. E eu entrevistei ela no começo da temporada, assim, no dia da... Acho que era da pré-estreia. Eu gosto muito, assim. O jeito que ela tá levando, acho que tá muito legal. De dar uma debochada, irrita-se mesmo e fala dos erros, assim. E acho que a galera... Ela vai ficar feliz com a saída do Bruno Tálamo, né? Porque o Bruno Tálamo falou que preferia a Galisteu. Acho que hoje ela vai anunciar a saída do Bruno Tálamo, assim, com a boca cheia. Eu acho que vem uma piadinha hoje aí pra eliminar ele. Você não acha? Pô, alô, Mariana Rios. Espero que sim. Tô para que isso aconteça. Eu tô esperando qualquer dia uma treta dela com a Natália também. Porque a Natália, acho que a gente vai ver umas quatro tiradas nela ao vivo. Porque eu falei, meu Deus. É, boa, boa, boa. Espetacular. Ó, o pessoal tá elogiando aqui a Mariana Rios. Boa, legal. Mariana Rios vai jantar o Bruno Tálamo hoje. Tá bom. Camila Rodrigues tá profetizando aqui, ó. Acho que um dia Selfie vai apresentar a Fazenda. Vai ser legal. Olha aí, o pessoal querendo que o senhor... Ó. O que você tá pedindo a Galisteu? Puxaria isso? Puxaria. Eu posso falar, eu acho que assim... É, eu gosto muito dela apresentando. Eu acho ela muito foda. Ela tá... De sempre. Mas eu acho legal também a ideia de... Sei lá, em algum reality pela primeira vez ser apresentado por alguém que participou, né? Acho que não aconteceu ainda. Nem no Big Brother, nem na Fazenda. Eu acho que em algum momento tem que acontecer. Tanto o senhor apresentando, se não a Fazenda, algum reality show da Record, ou de alguma outra emissora, ou de algum lugar. E eu acho que é assim, ó. O Selfie na Record e a Ana Clara no BBB. São duas coisas que estão escritas. Vocês são o futuro da comunicação e eu tenho certeza que isso vai acontecer em algum momento. O senhor gostaria. Não, cara. Não, eu gostaria. Sim, eu gosto muito de reality, desde sempre. E aí fazendo esse pós, e agora também durante o React, eu vou me testando de outras formas. Ano passado e retrasado eu apresentei e dirigi dois para a digital, para a marca. Ambos para a marca de bebida. Um era com o Universitário, que é um público muito maluco, que inclusive devia estar mais na TV aberta, que é uma galera que topa tudo e sempre escura. E o outro era com alguns influenciadores também. Tinha Felipe Prior, Gabi Prado, Novinhos. Tinha algumas pessoas de reality. Uma turminha sossegada, assim. Uma turminha tranquila. Cara, e eu gostei muito dessa dinâmica de apresentar, de ao vivo, de conduzir prova, de, sabe, de eliminação, de dirigir ali de alguma forma. Então, é uma coisa que eu gosto muito e, assim, se isso acontecer na TV, eu ficarei muito feliz. Se não, a gente tem aí o internet hoje, o streaming para testar também, mas está nos próximos planos, com certeza. Não, e tenho certeza que vai rolar, porque o pessoal não é bobo nem nada, pô. O pessoal não é bobo nem nada, tem que aproveitar a look and self.